Música Muito bom dia Nova Prata e região Conecta News abrindo os trabalhos da semana logo cedo de manhã Nesse dia 10 de fevereiro de 2020 Eu, Thiago Zilli, na companhia de Beto Guidini Bom dia Beto Bom dia Thiago, bom dia aos telespectadores do Conecta News E hoje, 10 de fevereiro, segunda-feira, é dia do atleta profissional E a previsão do tempo de hoje tem sem chuva e condomínio de massa de ar seco, levemente fria Aliás, o ar frio se desloca pelo oceano na faixa sul e o oeste no Rio Grande do Sul Vai firmar o tempo durante a semana Com chances de voltar as chuvas isoladas no Rio Grande do Sul na quarta-feira Agora a temperatura aqui em Nova Prata, 16 graus A previsão de máxima, aos 25 graus 7h37, vamos aos destaques do dia Começando com crise de abastecimento na região das Hortências Rombo na previdência dos servidores do Estado Rombo na previdência dos servidores do Estado supera três vezes o orçamento da saúde Rombo Brasil sapeca os irmãos por 3 a 0 e garante vaga em Tóquio Pela primeira vez na história, um filme estrangeiro recebe a estatueta do Oscar Parasita, filme sul-coreano, levou aí cinco estatuetas na premiação de ontem E voltando da premiação do Oscar em Los Angeles, vamos para a nossa região E ver quais foram os destaques desse final de semana Para você que nos acompanha de Nova Prata, de Veranópolis De Protásio Alves, de André da Rocha, de Nova Bassano Enfim, de todas as cidades da nossa região E que começa o dia nessa segunda-feira Empeçando a sua semana Com muita disposição Fé no dia que surge E sol brilhando Porque é segunda-feira, é dia de São Pega Terminou o final de semana E o Conecta News está pronto E afiado Para trazer as principais informações Para você Beto, o que aconteceu no final de semana em Nova Prata? Já começamos pela sexta-feira Na sexta-feira aconteceu Finalmente, né? Sexta-feira passada, por causa da chuva, não aconteceu O piquenique noturno Momentos de encontros em Nova Prata Com informações do portal Estúdio FM Você tem aí a cobertura do piquenique noturno Já evento tradicionalmente consolidado No verão pratense Onde as luzes da Praça da Bandeira São apagadas, desligadas A iluminação artificial E tudo fica à luz de velas Um clima muito romântico E saudosista Para que as famílias aí Compareçam ao centro da cidade Mais uma vez O piquenique repetiu o sucesso E foi seguido no sábado e no domingo Pela festa do vinho doce Que levou grande número de pessoas à praça Como a gente havia noticiado na semana passada Um bom público Várias atrações As famílias comparecendo Teve vinho doce Teve torresmo Salame Cuca Pão Feira do agronegócio Canções típicas Enfim, Beto Foi um evento Um final de semana Recheado Para as famílias Participarem aí Na Praça da Bandeira Promoção da Secretaria de Turismo Do nosso município Que tudo isso faz parte Do Festival de Verão Aqui de Nova Prata E Nova Prata também Realiza melhorias no trânsito Foram obras aí Na Avenida Luiz Marafon Que vão sendo complementadas Após a colocação das sinaleiras Também foi pintada a rua Com os tachões e pintura rodoviária Foi colocado mais uma camada de asfalto também Mais um projeto aí Da Prefeitura Municipal Que vai adornando a infraestrutura do município Trazendo segurança e melhorias no trânsito Obras que aconteceram durante a semana passada E são de importância aí no desenvolvimento da cidade O calçamento está sendo melhorado Uma camada de asfalto é colocada E seguem os trabalhos aí Neste ano de 2020 Conforme os destaques do portal Estúdio FM E informações da Prefeitura Através do secretário João Rui Inclusive, né Essa medida se mostrou eficaz Que após dois meses de instalação Nenhum acidente foi registrado Nos dois pontos No entroncamento com as avenidas Júlio de Castilhos E Adolfo Schneider Muito bem Melhorias no município Noticiá-las na segunda-feira Sempre é um motivo de começar a semana Contente e feliz Porque são melhorias e não problemas Por óbvio, a gente prefere sempre noticiar Esse tipo de ocorrência Indo a Veranópolis A gente tem os destaques do CTG Rincão da Roça Reúna Que conquistou dois títulos No rodeio internacional Da Vacaria Foram aí os peões E o peão em prenda Que trabalharam na declamação E levaram o terceiro lugar Respectivo aí Do título É isso aí O Rafael Bin Foi destaque Levando o terceiro lugar Na declamação Peão Pré-Mirim E Laura Tedesco Bressan Foi terceiro lugar também Na declamação Prenda Juvenil Parabéns aos jovens talentos Aí do CTG Rincão da Roça Reúna Que conseguiram alcançar Titulação No mais importante Rodeio Crioulo Aí do Estado E um dos maiores Do país O Rodeio da Vacaria Que encerrou Nesse último final de semana Nós vamos falar pra você Logo em seguida Aí a expectativa de público Superada No Rodeio da Vacaria Indo a Bento Gonçalves Tivemos Operação Balada Segura Nesse final de semana, Beto Isso A Operação Balada Segura Lá em Bento Gonçalves Recolhe 24 CNHs Durante Blitz Durante as festas por lá Informação do portal Estúdio FM 128 veículos abordados 40 autuações 126 testes de bafômetro Com 16 condutores Que se recusaram a realizar E aí a gente teve aí Esse resultado de 20 26 Não 24 CNHs Desculpem Recolhidas lá em Bento Gonçalves Operação Conjunta Da Guarda Municipal de Trânsito Da Brigada Militar E da Polícia Rodoviária Federal Porque o foco da Balada Segura É tirar de circulação Acomendação, álcool e direção Com a busca de ordem No trânsito Identificando Eventuais irregularidades Em pessoas e veículos Muito bem É informação da Balada Segura Final de semana Tanto as forças de segurança Aqui na nossa cidade Nós temos através Da Brigada Militar E em Bento Gonçalves Uma grande operação conjunta Que começou À uma da manhã E se estendeu até às cinco E fez um Pente fino Lá na Cidade Alta Passando aí Muitos condutores Eles tiveram que se submeter Ao teste do Baform 126 aplicações É uma quantia Generosa, né? Verdade Mas aqui em Nova Prata Tem acontecido Seguido Praticamente quase Todas as sextas-feiras Toda as sextas-feiras A Brigada Militar Intensificando A fiscalização Afim de coibir O uso de bebida alcoólica E a direção Que é um fator aí De grande volta Na causa Na causa Dos acidentes E o prefeito Em exercício De Vila Flores Acompanha Andamento De obras Prefeito Em exercício Rudimar Perusso Acompanha aí As obras No município De Vila Flores Informação Do portal Estúdio O prefeito O prefeito Estar em férias E Rudimar Perusso O vice Está dando aí Andamento Aos trabalhos Acompanhando Quais são As atividades A serem desenvolvidas Você acompanha aí Na foto Que ele está Presenciando aí A concretagem De uma parte De umas das obras Do município Importante Notícia Destacar Chefe do executivo Que acompanha As melhorias Lá em Vila Flores Inclusive Em Vila Flores Tem o destaque Que já iniciaram Os trabalhos De preparo Do loteamento Novo Horizonte Que está com inscrições Abertas Para a seleção De beneficiários Do programa Municipal De habitação Os munícipes Têm até o dia 20 de fevereiro Para efetuar A inscrição Que é realizada No centro De referência Em assistência Social O CRAS Muito bem E vamos Avançando Pela nossa manhã Com as notícias Da região Trazendo um destaque Negativo E acerca De uma situação Que muitas vezes Vários Dos nossos telespectadores Estão sujeitos A incorrerem O morador De imigrante Próximo A lajeado Acabou perdendo A vida Enquanto Cortava A grama Da sua casa No dia de ontem No domingo A informação Vem do portal Estúdio FM Em que o sujeito A vítima Acabou fazendo uso De uma roçadeira Elétrica E partiu O fio O fio condutor De energia E acabou Eletrificando Todo o sistema E ele veio a falecer Na hora Triste notícia Triste notícia De se dar E redobrados Os cuidados Você que vai Operar Corta de grama Poda De todas Essas questões Ligadas Aos jardins Em que o equipamento For elétrico Precisa ter um cuidado Redobrado Com os fios Que qualquer descuido Pode ocasionar Um acidente Vindo a ser Fatal Como no caso Desse senhor Lá Em imigrante Que forma injusta De se ceifar A vida Cortando a grama É uma coisa Muito chata Essa E aconteceu E fica Inusitado Inusitado Uma situação Muito inusitada Fica o toque E fica a lembrança É verdade E prefeita De Fagundes Varela Assina termos De sessão Para uso De imóvel Situado Na comunidade De Santa Lúcia Foi entregue Um ginásio De esportes Uma sessão Ao Cruzeiro Que é uma Associação esportiva Que vai Desencadear Atividades Ligadas Ao público Infanto Juvenil De escolinha De futebol E outros Esportes E a prefeitura Fazendo A sua parte Cedendo Este imóvel Lá na comunidade Santa Lúcia Uma quadra Poliesportiva Para tocar As atividades Do Cruzeiro Sociedade Recreativa Que vai desencadear As suas Atividades Isso é muito Importante Porque É um esforço Comunitário Em prol do esporte E da cidadania Como exemplos Que a gente tem Aqui em Nova Prata Exemplo da Ser Amigos E da Calabia E de outras Associações Que trazem Para si A responsabilidade De levar O esporte As crianças E aos adolescentes Retirando eles De situações De vulnerabilidade Social Porque As despesas Com energia elétrica Água E manutenção Ficará a cargo Da associação Que ainda Poderá fazer Melhorias No imóvel Uma outra Informação Que nos vem De lajeado Na Segundo portal Estúdio FM Também é uma Situação Complicada Uma jovem Foi estuprada Ao sair De uma Danceteria Naquela cidade Na noite De sábado Não se tem Maiores informações Ainda Mas de acordo Com os relatos Enquanto Ela saia Da Da Danceteria Foi aí Abordada Por um sujeito Que abusou No pátio Próximo A casa De shows Ela fez o registro Na delegacia Da polícia Civil Que investigará O caso Mas ainda Sem informações É E Caxias do Sul Tem o menor Número de assaltos Em 17 anos Olha a informação Boa de se dar A respeito Da segurança E da efetividade Das forças De segurança No desempenho Das suas atividades O número É o menor Desde 2003 Foram registrados Em 2019 Com 2.280 Casos De violência E o menor Número Havia sido Lá em 2003 2.226 Que é um resultado Bastante Expressivo Sem muito Investimento Público De acordo Com a reportagem Do jornal Pioneiro Se deve A vários Fatores Maior Maior Integração Entre os Órgãos De segurança Aprimoramento Da inteligência Policial Investimentos Privados E o auxílio Da tecnologia Na produção Na produção De provas E o maior Número De prisões Preventivas Decretadas Fatores Que auxiliaram A cidade De Caxias Do Sul A ter Um nível Expressivo Menor Em comparação O menor Índice Desde 2003 Isso é uma Boa notícia De se trazer Geralmente Os índices Da violência Eles sempre São Gradativos Vão aumentando De um ano Para o outro Caxias Do Sul Na contramão A partir Da comunhão De esforços Dos departamentos De segurança Sejam eles Do estado Do município Conseguindo Reduzir As ocorrências É que o Consenso Entre as Lideranças É que o Resultado Partiram De uma Reação Natural Diante Da crise De 2016 A média De mais De 12 Assaltos Por dia Além De 150 Assassinatos Fez Todos Os envolvidos Buscarem Melhorias E Caxias Do Sul Situação Política Do executivo Caxiense Ainda está Longe De ser Pacificada Quem acompanha O Conecta News Sabe que Desde o início Das nossas Transmissões Desculpe Todos os dias Alguma notícia Vinculada A situação Do executivo Caxiense Acaba sendo Repercutida Nas nossas Manchetes E dessa vez É de que O Caixa Veja bem Sem redundância Tá Telespectador O Caixa Da Prefeitura De Caxias Está com Problemas No seu fluxo A reunião Aconteceu Na última Sexta-feira Tarde Após Declarações Do ex-prefeito Daniel Guerra Afirmar Que havia Deixado 210 milhões Na reserva De fundos Da prefeitura Para quitação De despesas Houve uma Convocação Por parte Do atual Secretário De Finanças Do novo Mandatário Cassina E ele afirmou Que a situação Não é tão Confortável Assim E que se medidas Não forem Tomadas A prefeitura Não terá Condições De arcar Com a folha De pagamento A partir Do mês De novembro Desse ano De 2020 Informações Do jornal Pioneiro Lá de Caxias Do Sul É que Segundo Daimer O resultado Do governo Guerra É de Vinte e nove Milhões De reais E o resultado Do governo Alceu Era de Oitenta e cinco Milhões De recursos Livres Em 2016 É Informações Aí nesse Troca-troca De acusações Aí o Caixa Tá sendo Uma das questões E também Nas redes sociais Daniel Guerra Havia afirmado Que havia deixado Quase trinta e quatro Milhões e meio Em 2019 Mais os repasses Mais a fundação E também Outros órgãos Da administração Indireta Tudo isso Foi Levantado Nesta reunião Da sexta-feira À tarde E aí o novo Secretário Paulo Damer Diz que a Prefeitura De Caxias Passa por Dificuldades Que vão ser Necessárias Para reenquadrar O Caixa Das atividades Do Executivo E teve uma coisa Interessante Neste final de semana Pela região Também A feira medieval Teve oficinas Apresentações culturais Neste final de semana Em Nova Petrópolis Arco e flecha Simulação de lutas Medievais E jogos RPG Estavam entre as Atrações É a segunda edição Da feira medieval Lá em Nova Petrópolis Temos aí Muitos amantes Da cultura medieval Seja por Livros Por filmes Game of Thrones Senhor dos Anéis Muito legal Revive Esses Cenários De batalhas Épicas A ferro branco Por assim dizer Travadas Durante a Idade Média E de olho Nesta Cultura Cada vez mais Presente Nova Petrópolis Já faz a sua Segunda edição Da feira medieval Que também Foi sucesso De público Lá na Capital Do Mel Se eu não me engano Nova Petrópolis Não lembro E assim A proposta É transportar O público A uma época Em que os cavaleiros E bardos Eram o centro Da vida cultural O público Também Teve opções De gastronomia E apresentações Culturais Com dança E música Entre as atrações Do grupo Bando Celta E a feira medieval É organizada Pelo Sesc De Castilhas do Sul E pela prefeitura De Nova Petrópolis Muito bem Eu vou confirmar Para vocês Se Nova Petrópolis É a capital Do mel Porque eu fiquei Em dúvida Achando que seja São Francisco De Paula Vou tirar dúvida No próximo bloco A gente traz Para você Essa informação Nós vamos Para um rápido Intervalo comercial Na sequência Mais informações Da região Mais informações Sobre a região De Passo Fundo Também vamos trazer A atualização Para você Entraremos Nas notícias Da Dupla Grenal E do Estado Fique conosco Conecta News Iniciando na manhã Desse dia 10 de fevereiro Segunda-feira Se a sexta é dia da maldade A segunda é dia de São Pega Vamos todos nós Fazer a nossa parte Nesta segunda-feira de manhã Agora 7 horas 56 minutos Temperatura 19 graus 16 graus Aqui em Nova Prata Conecta News Conecta mais Web TV Conectando você A Dilnet TV Programação para assistir Com toda a família Infantil Esportes Documentários Jornalismo 24 horas E muito mais canais Para aprender Curtir e se divertir A Dilnet Telecom Fibra ótica Telefonia fixa E TV Contrate já Pelo 103 55 Ou acesse nosso website www.adilnet.com.br Música 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 Bedim Desde 1986 A loja para toda a família No centro de Nova Baçano Música 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 Gin Sushi Bar e Delivery Buffet Livre Alquilo Alacarte Yomakacê De terça a sábado Música 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 Buffet com mais de 40 tipos de sushis Grelhados Risotos Comidas orientais Saladas E os melhores mousse Música 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 Gin Sushi Bar e Delivery O melhor buffet de sushi da região Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E Nova Petrópolis Nem tudo são festas e flores em Nova Petrópolis, né Tiago? Após moradores de gramado bloquearem estrada Corsã abastecerá Nova Petrópolis com água de canela Informação do jornal Pioneer Uma crise de abastecimento por conta da estiagem Está solapando aí a região das Hortências E no último sábado tivemos um desentendimento generalizado aí Que chegou a acionar a Brigada Militar Por volta do meio-dia I-15 Moradores do loteamento Vale dos Pinheiros e Carazal Alegavam que os caminhões que saíam das unidades Da unidade da Corsã, de gramado E se dirigiria à de Nova Petrópolis Estariam deixando em defasagem O abastecimento das casas nessas duas localidades E acabaram bloqueando a passagem dos caminhões O fato gerou um pouco de discussão E os ânimos se acaloraram Sendo necessária a presença aí da Brigada Militar Após resolver o problema A Corsã informou Que estaria abastecendo Nova Petrópolis Através da unidade de canela Que coisa, né? Pois é, e a Brigada Militar foi acionada Para mediar o conflito Por volta das 12h15 Os moradores dos loteamentos Vale dos Pinheiros e Carazal Alegavam que os caminhões estariam provocando falta d'água Após a Corsã garantir que mudaria o ponto de captação A via foi liberada e ninguém foi detido Muito bem aí, situação hídrica complicada Devida principalmente às fortes temperaturas do verão Aumento do consumo e, em sentido contrário O baixo índice de chuvas Que tem deixado a represa de Santa Isabel Desabastecida Ocasionando essas ocorrências que você escuta aí, né? Revolta dos moradores Bloquearam a pista E a Corsã teve que buscar água Em outra subestação Para abastecer Nova Petrópolis Que passou aí por problemas de falta d'água Nesse final de semana Problemas de falta d'água que são muito recorrentes Nas cidades brasileiras Principalmente nessa época do verão Essa estiagem, né? E após denúncias Força-Tarefa fecha quatro bares em Caxias do Sul E essa ação conjunta deve ser repetida Nos próximos finais de semana Informação do Jornal Piondeiro A operação começou no bairro Kaiser E se estendeu até a Santa Lúcia E visava aí corrigir estabelecimentos Que vinham acumulando queixas de vizinhos Seja por perturbação do sossego Ou por práticas de jogo de azar Venda de bebidas alcoólicas A menores de 18 anos E até mesmo o tráfico de drogas Ação conjunta aí Da Brigada Militar e da Guarda Municipal Acabou aí abordando Vários bares na noite de sexta e de sábado E quatro estabelecimentos foram fechados Interditados Cada um por um motivo específico Alguns por falta de alvará sanitário Outros porque tinham na sua dependência Foram apreendidas duas máquinas caça-níqueis E a Brigada Militar informou Junto à Secretaria de Indústria e Comércio de Caxias Que irá fortalecer este tipo de atividade Buscando coibir estabelecimentos aí Que estejam em desacordo Com as normas sociais de boa convivência Inclusive são situações de perturbação de sossego Principalmente pela aglomeração de pessoas Nas calçadas em frente aos estabelecimentos Né situação que a gente tem aqui Recorrente muitas vezes em Nova Prata Também já é alvo constante aí De ações da Brigada Militar para coibir O problema não é quem está dentro dos estabelecimentos O problema é quem fica fora Que gera aí um consumo exagerado de bebidas alcoólicas Gera sujeira e gera muita falta de educação É muito triste você caminhar pelo calçadão Lá do cinema que foi totalmente revitalizado E ver que ele tem mais mancha de chiclé no chão Do que propriamente calçada, né? Porque o pessoal não tem um pingo de boa educação Para jogar o chiclé no lixo E aí está lá o nosso calçadão recém revitalizado Completamente parecendo um cachorro dálmata De tanta pinta preta que tem no chão de chiclé Então essas situações acabam muito aí Demonstrando a boa educação ou a falta dela Por conta dos frequentadores Que se destinam aí nas noitadas de final de semana Nós vamos sempre acompanhar essas operações Porque acima de tudo a liberdade de um sujeito Termina quando começa a do outro E a boa convivência na cidade Demanda o respeito e a aderência A regras de boa convivência Entre seus cidadãos Nós vamos para uma boa notícia A Multiflon cresce 70% A indústria de panelas e acessórios para forno e fogão Segue otimista E projeta crescer mais de 20% em 2020 Notícia boa aí Empresa da Serra Gaúcha Multiflon Fabricante de panelas e utensílios da cozinha de teflon Serra Gaúcha que se consolida aí Como um polo produtor de panelas Temos várias indústrias fortes nesse sentido Atuando na região de Caxias, Garibaldi, Carlos Barbosa A Multiflon é uma delas E aí, de acordo com o portal do jornal Pioneiro Apresentou um crescimento de 70% Meu Deus do céu, isso é Quase dobrou de tamanho em um ano Todo sucesso para o pessoal aí Que empreende nesse setor Certamente devem estar muito contentes com o resultado E sempre buscando a consolidação no mercado Porque na esteira das comemorações Do bom resultado em 2019 A Multiflon lança entre os dias 14 e 17 de fevereiro Uma nova coleção em São Paulo Na 40ª Home Gift Uma das mais importantes feiras de utilidades domésticas da América Latina Que acontece na SP Expo Nós vamos para um rápido intervalo comercial E já retornamos com você Agora 8 horas 9 minutos Temperatura 16 graus aqui em Nova Prata Conecta mais WebTV Conectando você A Dilnet TV Programação para assistir com toda a família Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas E muito mais canais para aprender, curtir e se divertir A Dilnet Telecom Fibra ótica, telefonia fixa e TV Contrate já pelo 103 55 Ou acesse nosso website www.adilnet.com.br 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 Bedim, desde 1986 A loja para toda a família No centro de Nova Baçano No centro de Nova Baçano Jim Sushi Bar e Delivery Jim Sushi Bar e Delivery Bufê livre Alquilo, Alacarte e Omacassê De terça a sábado Bufê com mais de 40 tipos de sushis Grelhados, risotos, comidas orientais Saladas e os melhores mousses Jim Sushi Bar e Delivery O melhor bifê de sushi da região Jim Sushi Bar e Delivery Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata Prime Language Con 30 años de experiencia Desarrolla las múltiples habilidades De sus alumnos Con resultados comprobados A Prime Language Oferece amplos espaços Para o ensino de idiomas Laboratório multimídia Sala de atividades lúdicas Para crianças E ambientes adequados Para jovens e adultos Sabiais-vos cette expérience du monde? Prime Language Love La Prime se empenha D'offrir un ensinamento efficace A sua estudante Let's meet at Prime See you there Ah, o chimarrão Tu conhece bem essa tradição E nós da Chimango Sabemos a importância que temos E o quanto estamos presente Na vida das pessoas Por isso Colocamos arte e paixão Em cada detalhe Do processo de industrialização Assim é com nossa matéria-prima Que vem apenas de viveiros selecionados E passam por processo de secagem Inovador e pioneiro no Brasil Agregando qualidade aos produtos E reduzindo os impactos ambientais Cuidados que vão do plantio Ao ponto de venda Até chegar na tua casa E é desse jeito que Juntos Passamos essa paixão De mão em mão Proporcionando momentos e sabores Que marcam a tua vida Chimango Uma grande paixão dos gaúchos Missa da Igreja Matriz São João Batista E Santuário de Nossa Senhora Aparecida De Nova Prata Transmissão ao vivo Às oito horas da manhã Sempre no primeiro domingo De cada mês Funerária Dec Giovanni Plantão vinte e quatro horas Três dois quatro dois Quinze dezenove Nove oito quatro zero quatro Quarenta e seis setenta Basalto Santo Antônio Harmonizando espaços Retomando aos nossos estúdios Nessa segunda-feira Manhã aí Do dia dez de fevereiro De dois mil e vinte Me perguntaram no final de semana Quando eu olho para o lado Para saber se eu estou lendo a notícia Errado Eu olho para confirmar a data Porque posso me enganar No dia No mês E no ano Por isso Sempre procuro confirmar Com o nosso relógio teleprompter E ver que a data está certa E o Beto também Bom dia Beto Vai confirmar a hora E a temperatura para nós Bom dia Thiago Bom dia Oito horas quinze minutos Temperatura Dezesseis graus Aqui em Nova Prata E uma boa notícia Comitiva da UCS Irá Brasília Para convidar Bolsonaro A inauguração Da fábrica de grafeno O projeto da universidade Terá parcerias privadas E capacidade produtiva De quinhentos quilos Ao ano Essa será a primeira fábrica De grafeno Da América Latina Muito bem O grafeno Que foi um dos destaques Na campanha Do presidente Jair Bolsonaro Como sendo uma das riquezas Que o Brasil Poderia beneficiar E distribuir Terá a sua primeira fábrica Veja bem Aqui no Rio Grande do Sul Em projeto encabeçado Pela Universidade de Caxias do Sul Nas palavras aí Do pró-reitor de pesquisa Professor Juliano Gimenez O projeto de desenvolvimento Do grafeno Vem sendo desenvolvido Desde 2016 E a fábrica agora Prepara-se para operar E na próxima Quarta-feira Dia 12 A comitiva liderada Pelo reitor Eduardo Cuiava Irá a Brasília Com reunião Marcada Para as 9 horas da manhã Ser recepcionada aí Pela presidência Da república Para integrar E entregar Este importante convite Boa notícia Para a região Universidade de Caxias do Sul Despontando aí Na tecnologia De fabricação E beneficiamento Do grafeno Um importante Componente Tecnológico Aí Utilizado Nos nossos Mais diversos Aparelhos Tecnológicos Do dia a dia Inclusive Uma das principais Áreas de excelência Da Ux É o de engenharia E ciência Dos materiais Muito bem Continuando Falando de educação E de ensino superior Uma outra Boa notícia Para a região A primeira Engenheira Aeroespacial Do estado É uma Gaúcha De nome Fernanda Natural De Bento Gonçalves Formou-se aí No último Final de semana Na Universidade Federal De Santa Maria Né E um curso Ela que sonhava Desde pequena Em ser Astronauta Formou-se aí A primeira Engenheira Em Aeroespacial Isso que deve ser Um curso Complicadíssimo De fazer Né Engenharia Aeroespacial Vai aí Desde o desenvolvimento De protótipos Até a própria Atividade De estar Suspenso No espaço Como diria Aquela música Do Acústicos E Valvulados Mas inclusive Aos 25 anos Fernanda realiza Não apenas Os sonhos Da graduação Mas se torna Inspiração Para outros jovens Especialmente Mulheres Que também Brincavam De astronauta Quando crianças A jovem Fica contente Com a visibilidade Que o curso Está ganhando E espera Poder retribuir A comunidade O que aprendeu Ao longo Da faculdade Parabéns Para a Fernanda E de Bento Gonçalves Graduada Em Engenharia Aeroespacial Um curso Que exige Muito entendimento Acerca de física Matemática Química Biologia E todas as outras Ciências juntas Afinal A sobrevivência No espaço Depende Do acondicionamento De todos esses Conhecimentos Variados Mas Voltando Para a nossa Região E falando Do esporte Parece que Teve gente Que não foi Tão bem No futsal Beto Sobrou lá Contra o Equador Mas faltou Contra a Argentina Isso aí O Brasil Não supera A forte Marcação Da Argentina E fica No vice Das eliminatórias Da Copa Do Mundo Que está acontecendo Em Carlos Barbosa Apesar Apesar de um golaço Na saída Do jogo Com o pivô Pito Que deu Uma bicicleta O Brasil Não conseguiu Botar ritmo De jogo E perdeu Por 3x1 Logo Para a Argentina Ali em Carlos Barbosa Que sediou As eliminatórias Da Copa Do Mundo Ficou em segundo lugar A seleção brasileira Tudo bem Ganhar Não dá para ganhar Sempre Mas perder Da Argentina É sempre chato E acabou Ficando aí No caminho Mas irá Para a Copa Do Mundo Vamos torcer Para uma revanche Lá onde Vai valer O título Toda sorte Para a seleção Brasileira De futsal E agora vamos Para onde Beto? E agora vamos Para Passo Fundo? Capital do Planalto Médio? Então Cobrança de pedágio Começou ontem Domingo Na BR 386 Informações Do portal Uirapuru 9 de fevereiro Iniciam as cobranças Na BR 386 Em 4 cidades Vitor Gref Fontoura Xavier Paverama E Montenegro O valor Será 4,40 Com isso O Passo Fundense Que vai se deslocar Até Porto Alegre Irá passar Por 3 praças De pedágio E terá De desembolsar 26,40 De pedágio E isso é valor Lembrando Para veículos De passeio Motos Tem um valor Diferenciado E veículos De carga Pagam por eixo Então a viagem Entre Passo Fundo E Porto Alegre Nós havíamos noticiado 15 dias atrás Agora confirma-se Aí pela rádio O Irapuru Pedágio Na 386 Você que vai fazer Esse trajeto Entre Passo Fundo E Porto Alegre Prepara o bolso Separa as moedinhas Bota aquele sorriso Na cara Dá bom dia Para a atendente Do guichê Vai ter o nome dela Ou dele lá do lado Você dá um bom dia Entrega as suas moedas E segue em viagem CCR Que vem sendo A empresa Que vai cuidar Das concessões Das BRs No Rio Grande do Sul Já assumiu A 386 Está assumindo A Freeway E implantando Obras de melhoria Nas rodovias Que estavam Desprotegidas De concessionárias No Estado E essa CCR É a maior concessionária De rodovias do país Muito bem Informação Importante Para você E fechando O nosso giro De notícias Pela região Vamos falar dele Que foi Um dos maiores Eventos Do Brasil O Rodeio Crioulo Da Vacaria Encerrou Neste último domingo Com um recorde De participantes Seja na Invernada Artística Ou Campeira O Rodeio da Vacaria Reuniu Muita gente Lá na Porteira do Estado Tradicional evento Não podia ser diferente Muito público Para prestigiar O principal Rodeio Crioulo Uma festa gaúcha Que está Sedimentada Na identificação Do Rio Grande do Sul É isso aí Muito bem Outros assuntos Agora Heitor e Marcos Guilherme Comemoram Seus primeiros gols Com a camisa do Inter Ah tá Então Tu está faceiro hoje Né Beto Está contente Segunda-feira O Beto começou Aí Gozado Por conta Da dupla Grenal Então fala Do teu time Já que tu quer falar Agora também Já falei Para quem tu torce E os jogadores Marcaram uma vitória De 2 a 1 Diante do Novo Hamburgo E choveu em Porto Alegre Né Beto Muita chuva O pessoal jogando lá Não dá nem quase Para ver a foto Informação do Correio Do povo 2 a 0 Colorado Passou aí Pelo Novo Hamburgo E né Para eu aí Que torço para o Grêmio Problemas no dia de ontem Né Joguinho triste Mirrado Perdeu para o Aimoré De 2 a 1 Correu 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 O time do Grêmio Não fez nada E agora vai ter o compromisso Né Beto Grenal Na semifinal Do Primeiro turno Do Gauchão Um resultado Um jogo aí Que Ninguém estava querendo Muito se experimentar Já logo de saída E o Grêmio Perdeu Ontem Né Poderoso O time do Aimoré Aí fez frente As estrelas do Tricolor Lá em São Leopoldo E venceu Por 2 a 1 Bravamente Venceu o time do Aimoré E agora Grenal A previsão é essa A previsão é essa Inclusive Em entrevista coletiva Após a vitória do Inter Por 2 a 0 Contra o Novo Hamburgo O técnico Eduardo Codê Voltou a destacar A necessidade De um centroavante De ofício Muito bem Notícias da dupla Grenal O Inter ganhou O Grêmio Perdeu E assim Começa Essa segunda-feira Para você Entusiasta Do futebol No Rio Grande do Sul Aproveitando Que é verão E que o clima É de calor Vamos com uma dica Da Gaúcha ZH Falando a respeito De um destino De um destino Muito pouco conhecido Pelos nossos conterrâneos Aqui Que fica lá Na cidadezinha de Mostardas Que fica naquele bracinho Naquele estreito Entre a Lagoa dos Patos E o Oceano Atlântico Cidade de Mostardas A pequena e pacata A Mostarda Terra do meu colega Wesley Um abraço Para o Wesley Que deve estar viajando O Brasil inteiro agora E fala muito De Mostardas É uma cidadezinha pequena Que tem uma lagoa Chamada A Lagoa do Bacupari É uma lagoa De água doce Por óbvio São águas calmas E límpidas Da lagoa Atraem conclusivos Amantes dos esportes Náuticos Sem motor É uma lagoazinha Bem calma Numa localidade Lá do Bacupari A água é cristalina E de vez em quando Até azul Lembra quase Uma água caribenha Não tem muitas ondas Não tem muito vento É um destino Bastante procurado Pelos veranistas Nessa região Inclusive Para os praticantes Do windsurf E outras modalidades Que envolvam O vento A região é bem propícia As águas são calmas Não são profundas Não tem repuxo Bastante procurado A lagoa do Bacupari Que tem aí Um acesso Por uma estradinha De chão Bem singela Fica lá No interior De mostardas Da lagoa Se tem acesso Até a praia Que vai aí Cortando as dunas Que não tem Quase mais fim Mostardas É pequena Em população Pouco mais de 10 mil habitantes Mas grande Em extensão Ocupa Boa parte Daquele braço De terra Que fica entre A Lagoa dos Patos E o Oceano Atlântico Tem várias praias Lá tem o Farol da Solidão Tem a Praia de São Simão Que são praias De mar aberto E de bastante vento Que quem procura muito São os praticantes Do kitesurf E que se você Quiser conhecer Um destino Diferenciado Mostardas E a Lagoa do Bacupari Oferecem Bom aconchego Inclusive Para os amantes Da pesca Tu pesca Beto? Tempos atrás sim Eu não Não tenho paciência Pra ficar lá esperando Vou direto na peixaria Ah Mais rápido Mais rápido Mais fácil Já vem limpo Já vem limpo Não tem mosquito Não tem que passar repelente Nada Nada contra Os amantes Da pesca Esportiva Mas a gente Aqui no Conecta News Parece que não nasceu Dotado Dessa paciência Toda aí Pra fazer As pescas Mas e Conta mais E o rombo Da previdência Dos servidores do estado Custou três vezes O orçamento da saúde Em 2019 Informação Do gaúcha ZH Que o rombo Das contas Da previdência Passou de 12.5 Bilhões No ano Superando Orçamento Da saúde Superando Orçamento Do transporte De acordo Com declarações Do palácio Piratini Isso aí é fruto De vários Anos De que Não foram feitos Vamos dizer assim O dever de casa Do estado E leva o Rio Grande do Sul A pior Posição No ranking Previdenciário Do Brasil Último lugar Para nós Gaúchos O maior Rombo Da previdência Lembrando Que há 15 Dias Atrás Foram aprovadas Reformas Na questão Previdenciária Dos servidores Públicos Do estado Mas isso Não tem um Resultado Imediato Que leva A esse tipo De ocorrência 12 bilhões É o rombo Complicada A situação É que em tese Tiago As contribuições Dos servidores Em atividade Deveriam Deveriam ser Suficientes Para financiar Os benefícios Dos inativos Mas na prática Isso não ocorre Há anos Isso se explica Pelo fato De que no ano passado Gestores Demoraram A fazer Ajustes Capazes De dar Sustentabilidade Ao sistema É É uma situação Que a crise Do Rio Grande do Sul Ela não é de hoje Ela é herdada De vários governos Afora E aí vem resultando Cada ano mais Vai ficando pior A situação E a gente não consegue Descobrir O porquê Que muitas vezes Falta recurso Para áreas Essenciais Porque lá atrás No passado Deveres Que deveriam Deveres Que deveriam Redundância Na segunda-feira Deveres Que teriam De ter sido Encabeçados Por gestores E governadores Como se diz assim Cortar na própria Carne A questão Da previdência Não foram feitos E aí a gente Tem esse resultado Em 2019 O rombo Previdenciário Superando Orçamentos Em saúde Superando Orçamentos De transporte O que expõe A grave situação E se não bastasse Colocando o estado Do Rio Grande do Sul Lá em último lugar No ranking Previdenciário Dos estados Brasileiros Reitera Seu nosso Telespectador Que essa não é Uma situação Vinculada Aos servidores Públicos Em si Mas sim A má gestão Da questão Previdenciária Que o governo Deixou aí Durante muito tempo Passar por água Por baixo da ponte E agora Beto A água chegou No corrimão Já né Exatamente E a gente passa Por essas dificuldades Aí todas Atraso de salários Comprometimento De verbas Atraso de repasses E o estado Do Rio Grande do Sul Sempre Numa séria Situação Financeira Que a gente Noticia E traz Para que você Telespectador Fique a par Fique atento Aos movimentos Do governo Do estado Até as próximas Eleições Afim de Dar o seu Palpite E a sua Opinião Na hora de votar Que a sua Ferramenta De participação Democrática E agora Novo caso Eleva para Três O número De suspeitos Com coronavírus No Rio Grande do Sul Brasil tem Oito suspeitas Sendo monitoradas Pelas secretarias Estaduais De saúde Um dos casos Seria De uma mulher De 56 anos Residente em Porto Alegre Com histórico De viagens A China E os outros Dois casos Estão sendo monitorados Essa questão De monitoramento De casos Suspeitos Do coronavírus Ela sempre Tem uma escala Gradual De subidas E descidas Porque na medida Que os casos São descartados Outros órgãos Acionam suspeitas E aí os casos Passam a ser Monitorados Brasil Que no atual Momento Não possui Nenhum caso Confirmado Dessa nova doença Rio Grande do Sul Número de três Casos suspeitos Que vão sendo Descartados Segundo As tradições Da última semana Vão sendo Descartados Nos próximos dias Porque não temos Nenhuma Confirmação Acerca do Coronavírus Encerramos as notícias Do estado Ou temos mais alguma Beto? Agora vamos Para o Brasil Vamos falar aí Da grande Nação brasileira Nas palavras De Caetano Veloso No disco Transa De 1972 Eu saúdo E agradeço O povo brasileiro Centro-Norte Sul inteiro Onde reinou O Baião Conhece esse disco Beto? Não lembro Maravilhoso Recomendo que escutem Um disco De 72 Enquanto O mundo aí Se deslumbrava Com Dark Side Of The Mundo Pink Floyd Caetano Veloso Dava o seu pitaco Com um álbum Chamado Transa Muito pouco conhecido Um pouco perseguido Durante o período militar Mas que eu recomendo Boa música brasileira Para começar A sua manhã E Tiago Acabou o sufoco O Brasil Vence a Argentina E garante vaga Nos Jogos Olímpicos De Tóquio Se a gente Perdeu no futsal Lá No pré-olímpico Onde valia mesmo A valia Vaga Os garotos do Brasil Foram lá E deram uma sapecada Nos hermanos 3x0 3x0 Contra a Argentina É bom De noticiar É muito bom É bom de comemorar Jogo que foi transmitido Ao vivo No dia de ontem Para todo mundo Que quis acompanhar A partir das 10h30 Na noite de ontem O Brasil Venceu 3x1 A seleção argentina E estaremos Na Olimpíada De Tóquio E iremos Em busca Da medalha De ouro Quiçá O título inédito Para a seleção E os Prováveis Que irão A Tóquio Os países Que irão Além do Brasil E Argentina Teremos O Japão Que é um anfitrião A França Alemanha Espanha Romênia Representando a Europa Nova Zelândia Da Oceania Egito Costa do Marfim E África do Sul Representando a África África Saudita Coreia do Sul E a Austrália Representando a Ásia E faltam Apenas Duas Vagas Para completar Os 16 países Participantes Que virão Do Pré-Olimpico No fim De Março Muito bem A seleção Olímpica Que é formada Por jovens Não são os mesmos Jogadores Da seleção Principal É a gurizada Que vai fazer Valer o seu talento E quiçá Nos trazer A tão sonhada Medalha de Ouro Um título Que a seleção Brasileira Ainda não tem Então ficaremos Penta campeão Única seleção Com essa Classificação E medalha de Ouro Iremos buscar Lá em Tóquio No mês de Agosto Que são as Olimpíadas E por falar em Tóquio Beto O Japão Espera aí Ser um A Olimpíada Seja um portal Para mostrar A cultura japonesa É Tóquio 2020 Servirá também Como cartão De visita Da cultura japonesa É A expectativa Que os Jogos Olímpicos Sejam um pano De fundo aí Para demonstrar Tudo que o Japão Tem de bom E atrair Visitantes Olimpíada Que será Esse ano Começa em 24 de julho Informação Do portal R7 Para você Que pretende Acompanhar Os Jogos Olímpicos Fica uma ressalva Nós não temos Ainda Nenhuma definição Acerca De como estaremos Lá No mês de julho Pela situação Do coronavírus Fica aí O destaque Não compre Antecipado Seu pacote de viagem Porque não sabemos O que pode Acontecer Semanalmente Novas Circunstâncias São colocadas E o Japão Para que todo mundo Saiba Fica bem próximo A China Que é o epicentro Da doença E nós vamos trazer Atualizações Acerca do coronavírus Nos próximos blocos Após Um rápido Intervalo Comercial Do seu Conecta News Agora 8 horas 36 minutos Temperatura 16 graus Aqui em Nova Prata Conecta mais Conecta News Conecta mais Web TV Conectando você A Dilnet TV Programação para assistir Com toda a família Infantil Esportes Documentários Jornalismo 24 horas E muito mais canais Para aprender Curtir e se divertir A Dilnet Telecom Fibra ótica Telefonia fixa E TV Contrate já Pelo 103 55 Ou acesse Nosso website www.adilnet.com.br 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 Bidim Desde 1986 A loja para toda a família No centro de Nova Bassano A loja para toda a família No centro de Nova Bassano Jinsushi Bar e Delivery Bufê livre, alquilo, alacarte e omakassê, de terça a sábado Bufê com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores musses Jinsushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região Do you know Prime Language? Ubicada em el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, com 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos Sabia você ter experiência do mundo? Prime Language Love A Prime se empenha a oferir um ensinamento eficaz a sua estudante Let's meet at Prime, see you there Ah, o chimarrão, tu conhece bem essa tradição E nós da Chimango sabemos a importância que temos e o quanto estamos presente na vida das pessoas Por isso, colocamos arte e paixão em cada detalhe do processo de industrialização Assim é com nossa matéria-prima, que vem apenas de viveiros selecionados E passam por processo de secagem inovador e pioneiro no Brasil Agregando qualidade aos produtos e reduzindo os impactos ambientais Cuidados que vão do plantio ao ponto de venda até chegar na tua casa E é desse jeito que, juntos Passamos essa paixão de mão em mão Proporcionando momentos e sabores que marcam a tua vida Chimango, uma grande paixão dos gaúchos Missa da Igreja Matriz São João Batista E Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata Transmissão ao vivo, às oito horas da manhã Sempre no primeiro domingo de cada mês Funerária Dec Giovanni Plantão vinte e quatro horas Três dois quatro dois quinze dezenove Nove oito quatro zero quatro quarenta e seis setenta Basalto Santo Antônio Harmonizando espaços Muito bom dia, Conecta News Retornando aos nossos estúdios aqui na Conecta Mais Web TV Trazendo para você os principais marcos e informações jornalísticas Dessa manhã, na região, no Estado, no Brasil e no mundo Estamos disponíveis nas plataformas através do YouTube Do Facebook, do Instagram e do nosso website Hoje é dia 10 de fevereiro Segunda-feira, dia de São Pega Eu, Thiago Zilli, na companhia de Beto Kidini Saudamos todos vocês Bom dia, Beto Bom dia, Thiago Bom dia aos telespectadores Oito horas, quarenta e três minutos Temperatura, dezenove graus aqui em Nova Prata E uma notícia boa para o esporte Beatriz Souza fica em terceiro E Brasil fecha a Grande Islã de Paris Com dois bronzes Boa notícia de colocar Judô brasileiro Essa é uma modalidade que sempre se destaca Nas competições internacionais E a querida Beatriz aí Faturou o bronze no Grande Islã de Paris Dando um hipom Na sua oponente, né? Lá do Cazaquistão Ela conquistou essas duas medalhas E agora o Brasil vai se preparando aí Para a Olimpíada de Tóquio O judô Que sempre é fonte de medalha Historicamente, todas as Olimpíadas O judô sempre nos traz Ou seja, o ouro Ou seja, a prata ou o bronze E a Beatriz é o número sete do mundo, hein? Olha, vamos esperar Temos aí, ó Beatriz, grave esse nome Lá em julho e agosto Certamente será reprisado aqui Como um dos bons desempenhos do Brasil Nas Olimpíadas de Tóquio O que mais nós temos de destaque? E agora uma notícia que há muito tempo não acontecia Seleção feminina de basquete Perde para a Austrália E fica fora dos Jogos de Tóquio Seleção brasileira e perdeu de 86 a 72 Para as selecmeninas australianas, né? Ficou fora da Olimpíada de Tóquio Situação que não se confirmava De acordo com alguns sites desde 88 E de outros desde 92 Na minha cabeça em 92, Barcelona A gente teve aí Jogos do Brasil no basquete Mas o fato é que a derrota para a Austrália Já era esperada Uma vez que a superioridade técnica Das australianas É muito maior Do que do nosso time brasileiro O problema e a pedra no sapato Da seleção brasileira Foi ter perdido de Porto Rico E agora as meninas do basquete Amargarão ficar fora das Olimpíadas Uma das principais competições esportivas Para o basquete feminino E também sempre era Uma fonte de grande emoção Onde o basquete Vem à tona Na televisão E o brasileiro passa a torcer Não teremos a presença Das nossas meninas aí Voando nas quadras É que o Brasil no basquete Se apresentou bem nesses domingos Mas não foi páreo Para as australianas No final foi derrotado por 86 a 72 E como dissemos Ficou fora dos Jogos de Tóquio 2020 Muito bem, notícia Triste aí para o nosso esporte Mas vamos torcer Que as meninas prontamente Se recuperem aí Nos trazendo Tem Liga Mundial Tem outras competições Que elas certamente Irão brilhar E lá no Rio de Janeiro, Beto Qual é que é a informação Que vem de lá? Pais e torcedores Prestam homenagem aos mortos No Ninho do Urubo A gente havia comentado Na semana passada Você tem aí com informação Do Correio do Povo Foi concluído Aí um muro Um muro No entorno do Maracanã Veja só que Bela homenagem Aí o rosto dos 10 meninos Mortos no incêndio Foi pintado aí No muro Como forma de pedir Justiça e providência Para o caso dos 10 meninos Que partiram precocemente Aí nesse acidente terrível Que foi no ano passado Fica sempre a lembrança Do que está acontecendo Investigado aí Pela 42ª Delegacia de Polícia E pelo Ministério Público Do Rio de Janeiro Caso ainda Sem desfecho judicial Que segue aí Que segue aí sendo Pautado pelas autoridades E fica a lembrança aí Dez jovens garotos Que tiveram a vida Ceifada por um incêndio De acordo com informações Do Correio do Povo E na época A cobertura da mídia Apontou aí Da grande mídia Seja ela de São Paulo Ou de Rio Apontava né Beto Defeitos graves Na instalação Que teriam gerado O incêndio Que acabou vitimando Esses garotos aí Talentos do futebol Que foram Desperdiçados De uma forma trágica Porque além da pintura Uma faixa foi pendurada Com a frase Justiça para nossos 10 Situação aí de luto Um ano depois Das famílias né Fechando O nosso giro De esportes Vamos falar um pouquinho Agora de Agricultura Para começar Essa segunda-feira E o nosso agricultor Que nos acompanha Pelo seu smartphone Ou pelo seu computador Certamente Na sua propriedade Já atingida Pela fibra ótica Da Dionet Nosso apoiador Que levou a internet A todos os interiores Dos municípios A gente tem informação Complicada aí Para os produtores De leite Que estão sendo Espremidos Contra a parede Por assim dizer Devido a alta No preço dos insumos Muitos produtores Abandonam A cultura do leite É isso mesmo? Exatamente né Produtores de leite Desistem da atividade Por causa Dos altos custos Né Essa informação Do canal rural aí É Situação Que fica complicada A gente tem Uma estiagem Que elevou O preço do milho Esse é um dos principais Insumos Para a produção Do leite E outras E outros ingredientes A mais O que leva O custo Ficar Maior Do que o preço De venda Do leite De vaca Muitos produtores Estão aí Reoptando As suas prioridades E o leite Deixa de ser Uma delas Porque Pelo serviço Que demanda Que é um Um dos trabalhos Mais exigidos Em termos De agricultura É o trato Do leite E outra Pela questão Dos custos Aí O retorno Financeiro Dos produtores Tem sido A nível De prejuízo Isso é muito complicado O que força Muitos a abandonarem A cultura do leite O que faz Com que em grande escala Né Beto Quanto menos gente Produzindo Menos oferta No mercado E o preço Para o consumidor Final Tende a Aumentar Porque De acordo Com Daúde Cerca de 1 milhão Dezenta Famílias Estão envolvidas Na produção Do leite Totalizando Aproximadamente 5 milhões De pessoas E boa parte Justamente Na agricultura Familiar Né Que é Os famosos Tambos de leite A gente tem aqui Na nossa cidade Várias Várias Propriedades No interior Que fazem A retirada Do leite O armazenamento Para depois fazer A posterior coleta Que vão para Cooperativas Muito atuantes Aqui na nossa região Cooperativa Pia Cooperativa Santa Clara Entre outras De menor escala Que a gente tem E ocorre aí Alta dos Insumos De produção E o preço De venda Estagnado Faz com que Que o produtor Fique aí Cerceado De opções E muitos Estão Abrindo mão Da cultura Do leite Notícia Chata de dar Mas Importante Para você Ficar a par aí Que o leite Não vem da caixinha Né Quem vai no supermercado E só pega a caixinha Tem que saber Que por trás Daquela caixa De leite Existe Um leque gigantesco De pessoas Envolvidas Desde o trato Do animal A retirada Do leite A condensação Dele Ao armazenamento Depois ao transporte Levar até a cooperativa Pessoal É um giro Uma cadeia Gigante aí Que trabalha Na produção Do leite E não está Compensando mais Para o produtor O que é Um lamento Para o setor Do campo E agora Nós vamos Para Minas Justamente falando Por causa das chuvas Produtores de Minas Gerais Perdem plantações Inteiras Com inundação Do rio Para o Peba Segundo Os agricultores Outros Transbordamentos Já aconteceram Só que eles Nunca tinham Trazido lama E resíduos Que matassem A lavoura Informações Aí do Globo Rural Não é só Na cidade De BH E região Metropolitana De Minas Que a chuva Fez estragos Aí o rio Para o Apeba Subiu Demais Por conta Das chuvas Carregou Consigo Um número Considerável De rejeitos E muitas Fazendas Aí de pequenos E grandes Agricultores Acabaram Tendo toda Sua produção Comprometida Seja pelo Alagamento Por conta Da água Ou pela Composição Da água Estar com Rejeitos E detritos Que acabou Comprometendo Safras Inteiras Chuva Em Minas Que vem Causando E contabilizando Morte E prejuízo Não só Nas cidades Agora Agora isso Chega Até o campo Triste Fato Que vai Sendo A chuva Vem Ela não Vem Sempre Sozinha Ela leva Um tempo Até dar Toda a volta No circuito Natural E passa Necessariamente Lá em Minas Pelo rio Para o Apeba Que esteve Acima do seu nível E comprometeu As lavouras Dos fazendeiros Mineiros Má notícia Para o campo Também Que já vinha Muito complicada Em Minas E agora O campo Também sendo Atingido Pela cheia Do rio É que também Em um mês Três temporais Atingiram As plantações Do município De Mário Campos Também na região Metropolitana De Belo Horizonte A cidade é responsável Por 30% Das hortaliças Que abastecem A região E segundo A empresa De assistência Técnica E extensão Rural Emater Do estado O prejuízo Por lá Chega A 13,8 Milhões De reais Situação complicada No campo mineiro Informações Acerca Do café Uma cultura Que não é Muito praticada Na nossa região Em função Do clima Mas é uma Das principais Fontes De exportação Do Brasil O café Que já foi Líder Mundial O Brasil Da época Do café Com leite Era o principal Produto Brasileiro A organização Internacional Do café Estima Um aumento Do consumo De 0,7% Dessa cultura O café Será que ele é um cereal? Será que ele é uma semente? O que seria o café? Pesquisaremos Para informar você Mais tarde Mas enfim A bebida Mais popular Do planeta Estimulante E necessário Para começar as manhãs Aumento no consumo Mas ao mesmo tempo Uma queda Na produção De 0,9% O que deve Ocasionar Alta dos preços Estima-se Que a safra 2019 2020 Fique em Aproximadamente 169 milhões De toneladas Uma queda De 0,9% Em comparação A safra Anterior Café Sendo notícia Para você Nessa manhã Não só Para beber Mas saber Que a gente Pode ter Uma alta De preços Do café Por conta Da baixa Na safra Cultura Muito popular No interior De São Paulo E de Minas Na região Sudeste Devido Ao clima Seco Que ele encontra Lá Para se propagar Porque a expectativa Da Oicena É que o consumo Global De café Em 2019 2020 Atinja 169,337 milhões De sacas Com crescimento Anual De 0,7% Muito bem Informação Da economia E com fonte Também Do canal rural Que a Confederação Nacional Da indústria Realizou No mês de janeiro Diversas reuniões E tratativas Com órgãos De Estado E com exportadores Afim de trazer Soluções E melhorias Nos processos De vendas Internacionais Como forma De agilizar O comércio Mundial Iniciativa Da Confederação Nacional De Indústria Em parceria Com o BID O Banco Interamericano De Desenvolvimento Que levantaram 368 Oportunidades De melhoria Em processos Políticos De políticas Públicas Relacionados Ao comércio Exterior No Paraguai No Uruguai E no Chile Agora uma notícia Meia fora Recebemos Agora Bombeiros Orientam A população De São Paulo A não sair De casa Os bombeiros Já receberam 4 mil chamadas Desde a madrugada Havia 70 pontos De alagamentos E bombeiros Atendiam Mais de 200 Ocorrências Grandes Momentos De chuva Agora Na cidade De São Paulo Informação Recebida Há pouco Também Com fonte Da CBN Inclusive Enquanto Passávamos A atualização Das notícias Dessa manhã Nos foi Definido Que o repórter Que fazia O jornal Da manhã A partir Das 6 horas Da CBN Estava preso No trânsito Ilhado E chegou Atrasado Inclusive Por conta Das foras Chuvas E agora Vem o comunicado Do corpo De bombeiros Que as pessoas Não deixem Suas casas Em São Paulo Por conta Das chuvas Que começaram A cair Na capital Paulista Você que está Aqui na nossa Cidade E região E tem Visita Agendada Para São Paulo Reveja aí Suas prioridades E seus compromissos Porque com certeza Se o alerta Partiu É porque a situação Em São Paulo Na manhã Dessa segunda-feira Não é positiva Então Veja aí A situação Para ficar Bem tranquilo O seu deslocamento E não chegar lá E ficar Muitas vezes Ilhado No aeroporto Sem conseguir Deslocamento Interno Que é o que está Acontecendo Nessa manhã Em São Paulo Muitos problemas Por conta da chuva Informação De última hora Que o Conecta News Também está ligado Para trazer para você E agora nós Vamos falar um pouco De educação 40% dos professores De ensino médio Não são formados Na disciplina Que ensinam Aos alunos No nordeste No nordeste Centro-oeste Porcentagem Chega a 50% Baixa Atratividade Da carreira Docente É a principal Explicação Para o problema O que é O que é O que é Que isso quer dizer Telespectador Muitas vezes Assim O professor É formado Em matemática A sua licenciatura O seu bacharelado Sai da universidade Com o diploma De bacharel Ou licenciado Em matemática E por conta De falta De outros profissionais E para preencher A carga horária Ele se submete Ao ensino De ciências Por exemplo De química Ou de física Ou muitas vezes O professor É formado em história E acaba lecionando Literatura Ou português É o que muito Se encontra Nas escolas públicas Uma vez Que a gente tem Um leque Infinito De problemáticas Que acaba fazendo Com que os profissionais Dêem um destino Diferente Na sua carreira docente Em detrimento Daquele Que escolheram Como grau De formação Problemas Da educação Que vão Se acumulando E um desses É Em municípios Do nordeste Inclusive O percentual Chega a 50% Dos professores Que dão Disciplinas Distintas Daquelas As quais Receberam Formação No ensino Superior Complicado Educação Sempre é um Um ponto Complicado De abordar Porque a gente Relata Muitos problemas E os avanços São pequenos Temos três passos Adiante E um para trás Sempre Na pauta Da educação E é uma coisa Que a gente Destaca Bastante Para você Inclusive Semana passada Grandes promoções Das prefeituras Municipais Para motivar E trazer à tona O profissional Da educação Municipal Que vai começar As atividades Logo mais Que se começam Na nossa região As escolas Preparando Para você Ficar a par Também Após A divisão Das questões Educacionais Aos estados Cabe As escolas Ensino médio E aos municípios O ensino fundamental Inicial Por isso que a gente Tem uma diferença Tão grande Na qualidade Da prestação De serviço Na medida Em que o estado É muito deficitário Financeiramente E os municípios Ainda conseguem Alcançar recursos Para a educação Por isso que as escolas Municipais Têm melhores condições Que as escolas Estaduais E finalmente Os aviões Com brasileiros Vindos da China Chegam A Nápoles Olha a informação Recebida na data De ontem E essa é A principal Notícia Dos portais Teremos uma Grande cobertura Para você Chegaram no dia De ontem Os aviões Com os brasileiros Que foram repatriados De Wuhan Lá na China Chegaram no dia De ontem E já estão Isolados No sistema De quarentena Lá em Goiás São vinte e nove Brasileiros O voo voltou Com aproximadamente Cinquenta pessoas Dessas Sendo vinte e nove Brasileiros O restante São chineses Casados com brasileiros Que vieram Trinta e quatro Brasileiros Que foram repatriados Os outros são chineses Casados com brasileiros E também tivemos Três diplomatas Que regressaram Todos ficarão Lá nas instalações Da base aérea De Anápolis Aguardando O período De dezoito Dias de quarentena Nenhum dos repatriados Carrega consigo Sintomas da doença E a gente vai Levando essas notícias Para você Na medida em que elas surgem Inclusive Familiares Estão em Anápolis Mas proibidos De encontrar Resgatados Em Wuhan Muito bem Na sequência Mais notícias Para você Nós vamos Para um rápido Intervalo comercial E já já Voltamos Mais informações Do Brasil E a cobertura Da festa do Oscar Para você ficar sabendo Aqui No seu Conecta News Agora nove horas Dois minutos Temperatura Dezenove graus Aqui em Nova Plata Conecta News Conecta mais Web TV Conectando você A Dilnet TV Programação para assistir Com toda a família Infantil Esportes Documentários Jornalismo 24 horas E muito mais canais Para aprender Curtir e se divertir A Dilnet Telecom Fibra ótica Telefonia fixa E TV Contrate já Pelo 103 55 Ou acesse Nosso website www.adilnet.com.br 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 Bedim Desde 1986 A loja para toda a família No centro de Nova Bassano No centro de Nova Add hören No centro de Novaurti Jinsushi Bar e Delivery Buffet Livre, Alquilo, Alacarte e Omacassé, de terça a sábado Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores musses Jinsushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região Do you know Prime Language? Ubicada em el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, com 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos Sabia você ter experiência do mundo? Prime Language Love La Prime se empenha a ofrecer um ensinamento eficaz a sua estudante Let's meet at Prime, see you there Conecta News Conecta News, retornando para você nos nossos estúdios aqui na Conecta Mais Web TV Lembrando que temos as plataformas do YouTube, do Facebook, do Instagram, a nossa homepage da Conecta Mais Estando a sua completa disposição, temos o nosso canal de notícias aqui, informativo e interativo Através do WhatsApp, para a sua sugestão, a sua pergunta e a sua foto também, se quiser mandar nessa manhã Que está uma bela manhã de sol de segunda-feira Se você acordou se queixando que é segunda-feira, agradeça por estar vivo É mais um dia de oportunidade que o Pai Maior lhe entrega para exercer as suas funções É tempo de acordar, de despertar, agradecer e seguir a vida Porque segunda-feira é dia de São Pega Bom dia, Beto Bom dia, Thiago Agora 9 horas 7 minutos, 19 graus aqui em Nova Prata E quarentena em Anápolis e brasileiros tem clima de hotel Informações do UOL Notícias Você logo vai ter na tela aí uma foto que foi disponibilizada pela Força Aérea De uma das dependências que vai abrigar os brasileiros E a sensação é de clima de hotel, por óbvio, né? As pessoas têm que ficar isoladas aí Não podem sair nem fazer nenhum tipo de contato Seja ele por telefone ou por e-mail ou qualquer outra forma Tem que permanecer completamente isoladas E o clima lá é que montaram uma boa recepção para os nossos compatriotas resgatados Nenhum deles, é importante frisar várias vezes Nenhum carregava nenhum sintoma referente ao coronavírus Vão passar por um isolamento que tem um período de 18 dias Quando recomendado pela OMS é de 14 dias E decidiram retornar ao Brasil aí Para fugir de possível contaminação lá na China Sejam bem-vindos nossos compatriotas Parabéns ao exercício militar realizado pela Força Aérea Brasileira Que foi resgatar os nossos cidadãos que estavam em situação de risco lá na China Aos críticos dessa atitude, que não são poucos, Beto A gente sempre coloca o recado de Coloque-se no lugar do outro Coloque-se nessa situação De estar em um país estranho com uma doença epidêmica Lhe oferecendo risco E ficar à mercê da própria sorte Uma boa atitude do governo brasileiro Uma boa ação praticada pela Força Aérea Chegaram no dia de ontem Estão sendo bem recepcionados E ficarão 18 dias em quarentena e isolamento Qualquer informação diferente dessa Nós vamos noticiar para você Aqui no Conecta News E seguimos falando de coronavírus Exatamente O clima, estava falando do clima de hotel Mas o nosso clima tropical Pode dificultar a chegada do coronavírus aqui no Brasil Informação do portal UOL Notícias Na coluna Viver Bem Que o nosso clima tropical de sol e calor Pode dar uma dificultada No papel desse coronavírus em se alastrar por aqui Vamos torcer que mora num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Possa nos valer como uma arma natural Contra a propagação aí Dessa possível doença, né Beto? E nessa atualização A China já está confirmando 908 mortes pelo coronavírus E mais de 40 mil infectados Esses são os dados de ontem Repassados pelo governo chinês Números exponenciais Em crescimento aí Por conta do coronavírus E a informação de que o nosso clima Talvez seja uma das dificuldades Que ele tenha que encarar Para se propagar por aqui E uma das nossas esperanças, né? Música de Jorge Bem, né? Moro em um país tropical Abençoado por Deus Isso não pode ser só uma música Isso tem que ser uma prece Uma oração Para que essa doença aí Passe longe do povo brasileiro Que já sofre com as suas mazelas E não precisa dessa complicação a mais O que mais temos no Brasil, Beto? É uma coisa que está no ar ainda Que não se sabe o resultado Do que será Que irá acontecer, né? Polícia mata em confronto O suspeito do assassinato De Marielle Franco Informações do portal Da Agência France Press E de outros portais Na internet Que trazem esta notícia No dia de hoje Aconteceu um conflito No interior da Bahia Entre policiais E um possível chefe De organização criminosa Chamada de miliciano, né? Lá no interior da Bahia E vitimou Um dos principais suspeitos De participação No assassinato Da vereadora Marielle Franco No Rio de Janeiro Segundo informações Encaminhadas pela Polícia Militar da Bahia Após um confronto e troca de tiros Ele foi alvejado, né? Anderson Gomes Não, não é o Anderson Anderson era o motorista da Marielle O Beto me confirma o nome dele Logo em seguida É Adriano Magalhães da Nóbrega Adriano Magalhães da Nóbrega Um ex-PM também Ele foi morto em confronto Um dado curioso Noticiado pelo G1 É que ele estava No sítio de um vereador Vinculado ao PSL Lá na Bahia Questionado Hoje pela manhã Informação da Rádio CBN O vereador se sentiu surpreendido Com a informação Não tinha conhecimento De que esse sujeito Estava abrigado No interior do seu sítio Onde ele foi Enfrentado Pelas forças policiais E acabou vindo A falecer Caso Marielle Franco Que segue sem Um desfecho formal E muitas polêmicas Em torno da pergunta Que não cala Que diz Quem matou Marielle Um dos principais suspeitos Acabou sendo morto No final de semana Em confronto Com a polícia Milicianos Para quem não sabe É um ramo De atividade criminosa Encabeçada Muitas vezes Por ex-policiais Ou ex-agentes Vinculados Às forças de segurança Que acabam Implementando Uma sistemática De controle Aí nas populações Muito atuantes No Rio de Janeiro Eles coordenam Comunidades inteiras Por assim dizer E oferecem Serviços de segurança Gás Energia TV a cabo Questões de fornecimento Básico Que seriam de obrigações Do Estado É fornecido Pelos milicianos Em troco Do pagamento De pedágio E de propinas Assim Por conta Dessas atividades Marielle Franco Era uma profunda Ativista Da causa social E foi vitimada Por denunciar Possíveis Ocupações Imobiliárias Dessas Organizações Criminosas Que inclusive No passado Um prédio desabou No Rio de Janeiro E a notícia É que ele seria De obra Aí De uma organização De milicianos Que erguem Prédios Tem até incorporador Imobiliário Eles erguem prédios E ofertam Apartamentos Aí a baixo preço De custo Obviamente Sem habits Sem projetos Sem ao mínimo Da regulamentação Esse Que é um dos problemas Graves Hoje no Rio de Janeiro Os milicianos Aí Que fazem Um estado Paralelo De controle Nas comunidades Carentes E quem fica sujeito A essa atuação Violência Dessa atuação Violenta Sempre é a população Notícia Que hoje vai reverberar Muito Nos portais De notícia Esse conflito Entre forças Policiais Que vitimaram O Magalhães Lá na Bahia Mais um capítulo Do caso Marielle Que segue Indefinido Mas segundo Esse miliciano Ele dizia Que não queriam Ele preso Mas sim Ele morto Quer dizer Tem muita coisa Por trás ainda Ele estava Foragido Há mais de um ano Então ele foi Encontrado Ontem E foi alvejado E assim ficou E morto A gente sabe Que não fala Exatamente E o desmatamento Começa mais cedo Na Amazônia E dobra em janeiro Na comparação anual Informação do portal Reuters Acerca aí Do índice De desmatamento Outro capítulo Delicado Que a gente acompanha No Brasil Nem só de progresso A gente vê A nossa nação Mas em comparação Ao mês de janeiro Do ano passado Já começou mais cedo Os processos De desmatamento Na Amazônia E aumentaram Bastante E agentes do Ibama Declararam Sob condição De anonimato De que não podem Responder A mídia Situação complicada Aí no portal O Reuters Que os agentes Não foram para campo E por isso O desmatamento Começou mais cedo Esse capítulo Da Amazônia Que vem sendo Um impasse Muito sério No atual Trato aí Do governo Federal A questão É mais assim Mas ao invés De diminuir Para níveis mínimos Como em anos anteriores Três agentes De proteção ambiental Disseram Que o desmatamento Que o desmatamento Vamos procurar A próxima notícia Para você É sempre esse embate Entre ambientalistas E o governo federal E as notícias Vão datando Que o desmatamento Na Amazônia Avança E a gente vai Trazendo para você Essa informação Não só os avanços Mas os Reveses Que a situação De Brasília Nos oferta Que mais nós temos Beto É uma notícia Bem estranha Alimentos Arrecadados Em show Com Pablo Vittar São deixados Em rua Após evento Em Belo Horizonte Informação Do G1 Inclusive Semana passada Havia comentado Contigo Né Beto Que haveria Um show Gratuito Do cantor Pablo Vittar Lá em Minas Para arrecadar Alimentos Ele que está Muito baixo Na mídia Uma época Falava um monte De dele Agora não falam Mais nada E ele fez Um show Beneficiente Só que aconteceu Uma situação Um pouco inusitada Todos os alimentos Que foram Deixados Por quem compareceu Ao show Acabaram sendo Abandonados Pela equipe De produção E tiveram que ser Recolhidos Na manhã De domingo Pelas equipes Da prefeitura Que daí sim Deram o devido Encaminhamento As centrais De doação Qual é o sentido Beto Ali ainda Disseram Que os produtores Serão autuados Pois a administração Municipal Precisou limpar A praça Veja bem Então Quiseram Promover Uma boa atitude Mas não cuidaram Do essencial Que foi o encaminhamento Dos alimentos Arrecadados E da limpeza Do local Duas coisas Que a produção Aí não realizou O show Do Pabllo Vittar Aconteceu Os alimentos Chegaram Mas o Pabllo Foi embora E os alimentos Ficaram E a faxina Também Ficou por conta Da prefeitura Se houver Se houver mais informações A gente vai dizer Para você Desse fato Inusitado Essa falta De preparo Da produção Nesse show Aí Que ficou Meio Meio chato Essa circunstância Muito chato E agora Uma notícia Boa Jackson Falman Sobrevivente Do acidente Aéreo Da CHAP Do time De Chapecó Comemora Nascimento Do filho Que notícia Para esse Sujeito De sorte Jackson Falman Um dos únicos Sobreviventes A trágica Queda do avião Da Chapecoense Lá em 2016 Situação Complicada Que ocorreu Um time inteiro Vitimado E o Jackson Sobreviveu Não só sobreviveu Como vem aí Se reinventando Ganhou uma competição De cantores Promovida Pela Globo Num dos seus Reality shows Superstar Popstar Megastar Não me recordo Agora o nome Mas que ocorre No domingo Em que os atores Os famosos Cantam Jackson acabou Sagrando-se campeão E agora A notícia aí Do portal Isto é gente Ele comemora O nascimento Do seu filho Revivendo E se reinventando Aí o Jackson Falman Passou por esse Grande trauma E a gente Parabeniza E fica Feliz aí Com a Reinvenção Que ele está dando Na própria vida E agora a chegada Do filho Com certeza Uma benção Para esse menino aí Lá de Santa Catarina Exato E Netflix Ainda é Imbatível Mas os resultados Das concorrentes Começam a preocupar Informação Do portal Infamoney Para você Que passou O final de semana No popular Sofá E Netflix Este é um Programa Muito desejado Por muitos A todo final de semana Netflix Portal de streaming Serviço Que oferece A disposição Do usuário Diversas atrações Entre filmes E séries Ainda é O líder Do setor Mas vai vendo A encostar No cangote Concorrentes De peso Como o Disney Mais E o HBO Max Que são Os sistemas De streaming Concorrentes Que vem crescendo Bastante No ano passado Disney Que chegou A declarar Que vai investir Pesado No streaming E muitas Das atrações Que o Netflix Contava Com a marca Do Mickey Mouse Já começam A desaparecer Do catálogo Porque irão Integrar Esse novo portal De streaming Da Disney Que ainda não tem Lançamento Previsto No Brasil Mas que vai Dando uma Assustada No Netflix A chegada Dos concorrentes Informação Portal Infomoney E agora Não tenho O que fazer Dólar Vai ser Repassado A preços De automóveis Diz Executivo Da GM Presidente Da GM Para a América Latina Senhor Carlos Zarlenga Argentino Afirmou Que Não haverá Alternativa A alta Do dólar Será Sim Repassada Aos veículos Da montadora No continente Sul-americano Porque Enfim Efeito cascata Que a gente chama Não há como Deter Boa parte Dos componentes Apesar De ter Fabricação Local Muito Incide Sobre a Montagem Dos veículos Componentes Exteriores E as tarifas De câmbio Já que a GM É uma multinacional E conforme informações Do presidente Do grupo O preço Dos carros Tende a subir Em função Da moeda Americana Que fechou Na última Sexta-feira E você ouviu No Conecta News Em recorde Histórico Por conta Do coronavírus Lá na China E a posição Do real Não está Para se Fortalecer Significativamente Neste ano Ainda mais Com a queda Na taxa De juros E no Horizonte Da economia Global Não está Tão claro O fortalecimento Do real Muito bem A gente vai avançar Agora para uma Um rápido Uma rápida Passagem Nas notícias De Brasília E passando Vamos para o Próximo bloco Que acabou de acender A luz da lembrança Aqui Nós vamos para o Intervalo comercial Na volta As informações De Brasília Que estão circulando No final de semana Para você Ficar a par No Conecta News E as taxas De câmbio O dólar Comercial A R$ 4,32 O euro R$ 4,73 A libra R$ 5,56 Na bolsa De valores Ibovespa Baixa De 1,18% Na agricultura Bolsa De cereais A soja R$ 75 A saca Alta De 1,50% Milho R$ 44,50 A saca Alta De 0,29% A carne bovina Arroba Do boi R$ 183,40 Alta De 1,20% E a rouba Da vaca R$ 174,09 Alta De 1,02% 9 horas 24 minutos 19 graus Aqui em Nova Prata Conecta News Conecta mais Web TV Conectando você A Dilnet TV Programação para assistir com toda a família Infantil Esportes Documentários Jornalismo 24 horas E muito mais canais para aprender Curtir e se divertir A Dilnet Telecom Fibra ótica Telefonia fixa e TV Contrate já pelo 103,55 Ou acesse nosso website www.adilnet.com.br 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 Bidim Bidim Desde 1986 A loja para toda a família No centro de Nova Bassano A loja para toda a família A loja para toda a família Jinsushi Bar e Delivery Buffet Livre, Alquilo, Alacarte e Omakassi, de terça a sábado Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores músses Jinsushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região Do you know Prime Language? Ubicada em el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, com 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos Sabia você ter experiência do mundo? Prime Language Love A Prime se empenha a oferir um ensinamento eficaz a sua estudante Let's meet at Prime, see you there Retornando aos nossos estúdios Conecta News, a sua central de informação Todas as manhãs, a partir das 7h30, com o principal giro de notícias do mundo, do Brasil, do Estado E das nossas pequenas cidades ao redor aqui de Nova Prata Um portal interativo de notícia e informação ao vivo, em tempo real Com o que acontece para você ficar sabendo Eu, Thiago Zilli, te saúdo nessa manhã de segunda de Edição Pega, na companhia de Beto Guidini Agora 9h29min, temperatura 21 graus aqui em Nova Prata E Bolsonaro irá fazer viagem para a Polônia e Hungria para acertar mercados E aproveitará para achar familiares na Itália Presidente Bolsonaro, exemplo do que fez no começo do mês passado Que esteve na Índia, a fim de abrir acordos comerciais Agora destina-se aí à Polônia e à Hungria Ele que tem se esforçado em abrir mercados diferentes aí do trivial Tem ido a destinos, vamos dizer assim, não sempre buscados pelos mandatários brasileiros E vai dar uma esticadinha para passar na Toscana, estado onde vieram os seus avós E dar uma investigada na árvore genealógica aí do presidente Bolsonaro Ver se encontra alguns parentes lá na Itália Ele, assim como vários habitantes aqui da nossa região Incluindo esse que vos fala, que é descendente de italianos imigrantes que chegaram no nosso país É interessante que ele diz assim, que sem contatos com os parentes na Itália A expectativa do presidente é de descobrir outros bolsonaros Com um Z na grafia em italiano que vivem por lá Muito bem, presidente, vai em busca aí dos seus parentes perdidos na Itália Essa que é uma peregrinação realizada por muitos conhecidos aqui da região Que voltam à Itália a fim de fazer o traço dos seus antigos imigrantes Lembrando a todos, né? O imigrante do século passado era o europeu O imigrante desse século é o caribenho, é o venezuelano, é o africano Vamos todos recebê-los bem na medida do possível Porque respeito e tolerância são fundamentais Coisa mais feia que se tem, é descendente de italiano e de alemão Criticando a imigração Se não fosse dessa forma, não estaríamos aqui hoje, nessa região A imigração é um fenômeno mundial Que ocorre desde que o mundo é mundo Já diriam, né? Os hebreus que fugiram do Egito e migraram para a terra prometida Ou seja, faz muito tempo que isso ocorre Antes do mundo ser mundo E não adianta hoje comportamentos aí Nacionalistas e xenofóbicos contra os imigrantes Porque fronteiras são linhas imaginárias Plantadas por governos para separar seres humanos iguais Entre iguais E vamos para a economia A economia mais fraca no fim do ano E coronavírus desafiam Guedes em 2020 Informações da Folha de São Paulo São dois fatores que o ministro Paulo Guedes O chefe do caverão econômico aí Do presidente Bolsonaro Que vem implementando fortes medidas de cunho de crescimento E que vem gerando resultado Diga-se de passagem Tem que enfrentar dois fatores Que não estavam contabilizados pela equipe econômica O fraco desempenho no final do ano Na transição 2019-2020 A economia deu uma baixada, por assim dizer E outro lado é o coronavírus Que é um fator externo Que já bagunçou a Bolsa de Valores Baixou o preço do petróleo Derrubou os índices brasileiros Elevou o dólar Enfim, vem causando sérias complicações A nível econômico O coronavírus Esse fator que o ministro Guedes não contava Na sua agenda E que agora se mostra como um desafio Para toda a equipe do Ministério da Economia E vamos falar de educação novamente A lista de espera do Sisu Será divulgada hoje, segunda-feira O prazo final da convocação e matrícula Segue cronograma da instituição Com notícias da Agência Brasil Polêmica no Sisu Vai chegando ao final A lista de espera Que também gerou muita reclamação Vai ser publicada na data de hoje Você que não teve o nome colacionado Nas listas oficiais de vagas Fique atento na tarde de hoje A previsão é que o Ministério da Educação Libere aí no site do Sisu A lista de espera dos candidatos Que aguardam vagas Hoje à tarde Lista do Sisu sendo divulgada E o ministro Sérgio Moro Qual é a informação que a gente tem Dele, Beto Lá de Brasília Primeiro nós temos que falar sobre o filme aqui Tu acha? É, sim Que a indústria americana Leva o Oscar de melhor documentário E derrota a democracia em vertigem Ah, importante Né, Beto A gente teve uma indicação brasileira Ao Oscar Um filme que foi produzido pela Netflix Falada no bloco anterior Que se chama Democracia em Vertigem Um filme aí Que abordou Vamos dizer assim As questões pertinentes Ao processo de impeachment Da ex-presidente Dilma Rousseff O filme foi aclamado internacionalmente E recebeu a indicação Da academia americana Como o melhor filme estrangeiro Indicação que não foi confirmada Porque o prêmio do Oscar Foi para a indústria americana Um filme assinado aí Pelo casal Michelle e Barack Obama Mas o... Agora lembrou o Sérgio Moro Que ele anunciou uma consulta pública Para flexibilizar publicidade infantil Na TV e também na internet Exatamente Notícia que a gente tinha dado antes Outro ministro importante Do governo Bolsonaro Sérgio Moro Vai abrir um canal Aí direto De consulta pública Para verificar Vários pontos Acerca da questão Da publicidade Dirigida A criança E o adolescente Pauta essa Que não havia sido Tocada ainda Pelo ministro Da justiça E segurança Pública Que vai Entrar Nesse ano de 2020 Nessas discussões Acerca do que pode E o que não deve ser Vinculado Ao público infantil E adolescente No Brasil E vamos falar sobre O coronavírus Agora um pouco Também Que já falamos antes Que já supera Os 900 mortes Na China E tem mais de 40 casos Confirmados 40 mil casos Confirmados Mais de 23 mil Pessoas Continuam Sob suspeitas No país Informação Do portal G1 E atualizando Os números Para você Nessa segunda-feira Dando encerramento Ao bloco De notícias Nacionais Os marcos Estrangeiros Nos trazem Mais de 900 Mortes Na China E 40 mil Casos Confirmados Na última Sexta-feira O número Estava na Casa dos 600 Hoje já Atingimos Perto dos mil E mais de 40 mil Pessoas Infectadas Naquele país Com esta nova Doença Informação Também Do jornal Correio Do povo A Espanha Confirma O segundo Caso De contaminação Por coronavírus Lá no continente Europeu Espanha Dando notícia De que tem O segundo Infectado O paciente É um dos Quatro Membros De uma Família Britânica Que reside Em Palma Na ilha De Mallorca Paraíso Tropical Lá no Mediterrâneo E foi Informado De que É a segunda Pessoa Que possui A doença Na Espanha Lembrando Que a gente Já tem Casos Na Bélgica Agora Na Espanha E também Não foi Só Beto Os brasileiros Que foram Resgatados Lá Da China Exatamente A Itália Também Pessoal que chegou Em Roma Exatamente Italiens que chegaram Em Roma Resgatados A China A Itália Que também Teve A iniciativa De evacuar Os seus Cidadãos Da Da província Lá de Wuhan Na China E os trouxe Chegaram ontem Em Roma Italianos Que foram Trazidos Também Numa sistemática Muito Parecida Com a que foi Adotada Pela Pela Força Aérea Brasileira O protocolo É muito Semelhante E também Nove pessoas De uma mesma Família Contraem um novo Coronavírus Em Hong Kong Eles participaram De uma reunião Com 19 pessoas Que compartilharam Um prato Típico Durante as comemorações Do ano novo lunar No fim de janeiro Ah que desgraça Que notícia De dar É uma família E nove pessoas Vão compartilhar um prato E as nove Ficam doentes Bem Mais um dos casos Que vai Engrossando As fileiras Aí E também Uma notícia Que segue A primeira morte De estrangeiro Por coronavírus Se deu De uma idosa Norte-americana Que estava Internada Lá na cidade De Wuhan Cidade afetada Pela epidemia Ela que foi Vitimada Lembrando Que a gente Noticiou aqui Que 90% Das vítimas Dessa doença Tem mais De 60 anos Ela tende A ser mais letal Contra os idosos Noticiamos também Na semana passada Que um navio De cruzeiro Estava em quarentena E seus mais De 3 mil Passageiros Estavam proibidos De deixar A embarcação Foram liberados Aí no final De semana Informação Do G1 3.600 Pessoas Lembrando Que o G1 Também traz As informações Da BBC Pra você saber Que não é só O Conecta News Que vai Em busca De grandes agências Toda a informação Na internet Hoje Ela é Compartilhada E a gente Só é um canal Pra trazer pra você 3.600 Pessoas São liberadas Após ficarem No domingo Após ficarem 4 dias Na embarcação Passaram por testes E foram liberadas Lá no Japão Né Betão? Não Esse aqui é Hong Kong Hong Kong As pessoas Foram liberadas O navio cruzeiro Que está no Japão Continua O pessoal Continua sendo Uma Monitorado Ali em relação A isso E ninguém foi liberado Do navio ainda Lá no Japão As pessoas ainda estão Esse era um outro Navio de cruzeiro Vejam só Que toda a região Vem sendo Afetada De alguma forma Continuando com O coronavírus Informação do portal Reuters Apesar de ser Mais letal Que a epidemia Da SARS A China Prepara-se aí Para retomar Os trabalhos Nessa segunda-feira Eles que haviam Prolongado O feriado Do ano novo No lunar Vão retomar As atividades Econômicas O governo chinês Agora decidiu Que é a hora De todo mundo Sair de casa Vamos ver O que isso Vai ocasionar Porque a gente Tinha todas Essas situações De isolamento E precaução E a doença Continuava Avançando Vamos ver O que se aguarda Quando o país Mais populoso Do mundo Vai retornar Suas atividades Normal E o gabinete Do governo chinês Declarou no domingo Que trabalhará Junto às autoridades De transporte Para garantir O retorno seguro De todos os trabalhadores Às suas funções Vamos dizer assim Que o país Que está sendo Mais prejudicado E que até o momento Encontrava-se Estanque Parado Exato Vai retomando O seu circuito Normal E vamos ver Como isso irá Impactar Nesta situação Do coronavírus E o O pangolim Que é um animal É a figura Que pode ser Suspeito De ser o hospedeiro Do coronavírus Veja lá A informação Do correio Do povo O hospedeiro Que era um animal Suspeito De carregar A mutação Do coronavírus Inicialmente Suspeitava-se Que fosse Uma cobra Ou um morcego Agora surge Essa figurinha Simpática O pangolim Que mais parece O nosso tatu Parece um tatu Sem casca Este seria O sujeitinho Que vamos dizer assim Teria sido O hospedeiro Que é o hospedeiro Meus caros Telespectadores O hospedeiro É um organismo Vivo Que carrega Consigo O vírus Mas Que é imune A ele Ou seja O pangolim De acordo Com a suspeita Falando Poderia carregar O vírus do corona E ser imune A esta doença Mas Quando O animal É consumido Ingerido Ou enfim Qualquer forma De contato Do hospedeiro Com o ser humano O vírus Passa a agir E nós sim Seres humanos Somos altamente Suscetíveis A esse tipo De situação Assim como O ser humano É hospedeiro De outros Tantos Vírus e bactérias Ao quais É imune Os animais Também Têm Essa circunstância Pegadinhas Da natureza Que tendem A trazer Dores de cabeça Para o ser humano Pangolim Veja só Na tela Você tem Essa figura Simpática Que pode ser O cara Que está deixando O mundo inteiro De cabelo em pé É um tatu sem casca Né Beto E provavelmente Como que as pessoas Conseguiram Se contaminar Provavelmente Ingerindo Provavelmente É ingestão A gente já comentou No Conecta News Que na China O pessoal O que andou Vira comida É verdade Tudo lá É assim Inclusive A China Destinou 10,26 bilhões De dólares Para combater O coronavírus Importante Contribuição É de saber 10 bilhões De dólares Vão ser destinados Pelo governo Chinês Para combater A doença O país Que já ergueu Um hospital Em 10 dias Agora A informação Do portal Reuters Vai colocar Uma grande Quantidade De valor Só para combater O avanço Da doença A China Que vem sendo Muito prejudicada Não só Pela questão Da própria Doença Em si Mas a questão Comercial Na medida Em que os mercados Vão reagindo Adversamente A tudo Que sai Lá Da China E informação Também Assim É que A United Airlines E a American Airlines As principais Empresas E de linhas Aéreas Americanas E duas Das maiores Do mundo Que possuem Alto contingente De aeronaves Cancelaram Os voos Para Hong Kong Informação Do correio Do povo A partir De ter Um caso Confirmado De morte Por coronavírus Na ilha As duas Empresas Americanas Decidiram Suspender Os voos Para Hong Kong Há margem Há margem E há Exemplo De outras Tantas Companhias Mundiais Que haviam Cancelado Os destinos Isso vai Gerando Uma situação Em cadeia Caro telespectador Que vai Dando Trabalho Para a China Dar a volta Nessa situação Beto Mais alguma Informação Temos mais Informação Se tem Vírus Na China Tem Tempestade Na Europa Exatamente Duas tempestades Chegam na Europa Uma Fala Uma Tempestade Sabina Interrompe Voos E até O futebol Na Alemanha Voos Não Viagem de trem Na Alemanha Os voos São no Reino Unido Cerca de 180 voos Saindo de Frankfurt Também Foram cancelados Informação Da Terra Do portal Terra Tempestade Sabine Que chega A Alemanha Alemanha que não tem tradição De receber grandes tempestades Viu A gente nunca Noticiou isso E nem se tinha conhecimento Mas aí Pelo jeito Temporal Sabine De nome Chegou E Várias unidades Estão Suspendendo O voo Lufthansa Está Suspendendo Os voos Entre Hamburgo Berlim Hanover Dortmund Dozentdorf Colônia Stuttgart Praticamente tudo parado Lá na Alemanha As ferrovias Também Estão paradas Por conta Dos fortes Ventos E temporais Que atingem Que atingem A Alemanha No último final de semana E no Reino Unido Beto Tem outro temporal Acontecendo Exatamente A tempestade Ceara Prejudica Transportes Daí assim Trens Os voos Tudo está sendo Cancelado Lá no Reino Unido Também Problemas Cancelado Até o futebol Problemas climáticos De ordem Na Europa Atingem a Alemanha Atingem a Alemanha E o Reino Unido Informações Essas que eram Muito vinculadas Aos países Caribenhos Aos Estados Unidos Nessa época A época Dos furacões Não te confesso Beto Que acompanhando A meteorologia Dos últimos anos Não havíamos Contabilizado Casos Na Europa Movimentos climáticos Mudando A forma Do mundo Se conceber Informação Do portal Terra Nós vamos Para um Rápido Intervalo Comercial E no retorno Toda a cobertura Da festa Do Oscar Que ocorreu Ontem Em Los Angeles Beto Diretamente De lá Chegou a pouco Nos nossos estúdios Vai nos trazer A atualização Exatamente Cheguei agora A pouco Agora 9 horas 48 minutos Temperatura 21 graus Aqui em Nova Prata Conecta News Conecta mais Web TV Conectando você A Dilnet TV Programação Para assistir Com toda a família Infantil Esportes Documentários Jornalismo 24 horas E muito mais Canais para aprender Curtir e se divertir A Dilnet Telecom Fibra ótica Telefonia fixa E TV Contrate já Pelo 103 55 Ou acesse Nosso website www.adilnet.com.br E TV Bedim Desde 1986 A loja para toda a família No centro de Nova Bassano E TV Jinsushi Bar e Delivery Bufê livre, alquilo, alacarte e omakassê, de terça a sábado Bufê com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores músses Jinsushi Bar e Delivery, o melhor bifê de sushi da região Do you know Prime Language? Ubicada em el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, com 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos Sabia você ter experiência do mundo? Prime Language Love A Prime se empenha a oferir um ensinamento eficaz a sua estudante Let's meet at Prime, see you there Bom dia, o Conecta News, retornando para você diretamente dos estúdios da Conecta Mais Web TV Com as principais notícias do mundo agora indo para o nosso último bloco Eu, Thiago Zilli, sempre na companhia do nosso querido Beto Guidini Bom dia, Beto! Bom dia, Thiago! Agora, 9 horas e 52 minutos, temperatura 21 graus aqui em Nova Prata E em meio à tensão com os Estados Unidos, Irã anuncia novo míssil e falha ao lançar satélite Pô, parece piada pronta, né? A Guarda Revolucionária do Irã, que no mês de janeiro aí, teve alvejado Kassei Soleimani Um dos seus principais comandantes foi assassinado com ordem direta do presidente Donald Trump Anunciou que teria desenvolvido um novo míssil de curto alcance Mas ao mesmo tempo também colecionou um fracasso, um revés ao tentar lançar um satélite que não atingiu a órbita e acabou explodindo Fracasso aí na campanha militar do Irã, que seguiu aí nas primeiras semanas do mês de janeiro de 2020 Prometendo uma forte retaliação aos americanos Mas que a gente tem acompanhado, Beto, não fez absolutamente nada, né? E a explicação que os governantes clericais do Irã disseram que o programa de mísseis do país é meramente defensivo Sim, eles falaram que iriam aí varrer com sangue as ruas, um sinal de vingança, a morte do general E bradaram muita coisa lá o regime dos ayatolás Atentados, terrorismo E atentados e tudo mais E a verdade é que ninguém fez nada E todo mundo permaneceu bem quieto Uma vez que ele, o sempre presente no Conecta News Donald Trump afirmou Ele deve propor um orçamento de 4,8 trilhões de dólares para 2021 Informação do portal Isto É Dinheiro Orçamento dos Americanos para o ano que vem Donald Trump lá já lançou a quantia sugerida de 4,8 trilhões de dólares Para financiar aí todas as questões políticas internas e externas do Estado americano Eles que têm uma sistemática de aprovação orçamentária diferente da brasileira E a quantia aí assustou um pouco, né? Que é, vamos dizer assim, um tanto quanto elevada Mas Donald Trump, o sempre presente funcionário do mês do Conecta News Não tem um dia que ele não seja notícia aqui conosco Afirmou aí que o orçamento é de 4,8 trilhões Faça conta aí quantos zeros vão caber depois do 8, né? É um número abessa aí E na Argentina, a Cristina Kirchner afirma Que não pagará o FMI enquanto durar recessão Outra notícia da economia É o lote da Cristina Da economia externa, né? Cristina Kirchner Que é o grande braço direito do presidente argentino aí Que levou ele à eleição Já deu o Godó que vai dar um trancaço no pé Junto ao FMI de novo Estamos aí à beira de mais um calote argentino No começo do século XX A notícia de um possível calote argentino Causou uma quebradeira sem tamanho Nas bolsas mundiais Agora a Cristina declarou que Ah, a gente só vai pagar depois que a recessão terminar Mais uma vez a Argentina Renovando os votos aí aos seus credores internacionais De que fiquem esperando Porque antes ela tem que resolver a situação interna Que é muito complicada A situação econômica da Argentina Desde muito tempo E agora a informação do portal Reuters Abre aspas Se houver uma recessão Ninguém vai pagar sequer meio centavo E a forma de sair da recessão É por meio de muito investimento estatal Renovando as políticas inclinadas aí As ideologias de esquerda da Cristina Kirchner Calote internacional À vista Aí, né À vista e a prazo Por assim dizer, né Beto? Exato A gente vai aguardar o que vai acontecer Aí Com essa Essa notícia foi vinculada no dia de ontem Numa declaração que ela deu Lá em Havana Em Cuba Vamos ver como as bolsas vão reagir No dia de hoje Amanhã você fica sabendo aqui A iminência aí do novo calote argentino Contra os fundos internacionais E agora vamos para o Oscar Vamos encerrar o jornal de hoje Falando Sobre o Oscar A grande festa da academia O tapete vermelho em Los Angeles O mundo para E que parasita É o grande vencedor do Oscar 2020 Com quatro prêmios Surpresa Adeus zebra Ninguém esperava Essas eram os principais Red tags Comentários Das festividades do Oscar Não era um resultado aguardado Primeira vez na história Que um filme estrangeiro Leva a principal Premiação da academia O filme sul-coreano Parasita Levou o prêmio de melhor filme internacional E levou o prêmio aí De melhor filme ao todo aí Colecionando quatro Estatuetas do Oscar No esse ano De 2020 Algumas Confirmações não se deram 1917 Que era cotado como filme de guerra Para levar a estatueta Não levou O Irlandês Um filme promovido pela Netflix Que tinha onze indicações Não ganhou nenhuma Dez aliás Não ganhou nenhuma E o Coringa Que era um dos grandes favoritos Aí o Coringa Estrelado Você está vendo na tela As cenas da premiação Se você ver bem no cantinho aí Na plateia Você vai ver o Beto Que foi enviado especial Do Conecta News Foi lá fazer a reportagem Beto esteve lá presencialmente Na academia em Los Angeles Retornou às pressas Para estar aqui no estúdio hoje Está ainda confuso Pelo fuso horário Beto Muito Ah viu Olha só Por isso que a segunda-feira Começou devagar E Joaquin Phoenix Né O astro principal Aí Mais comentado Um dos filmes mais comentados De 2019 Coringa O Joker Acabou faturando O Oscar O primeiro da sua carreira Devido ao Oscar De melhor ator Por aquela interpretação Simplesmente A atuação dele em Coringa Perturbadora Para quem não acompanhou Para quem não acompanhou O filme do Coringa Ele interpreta Uma pessoa com doença mental Que acaba rompendo Todos os limites Da sanidade Mas antes disso É uma pessoa Que sofre muito preconceito Ao longo da vida E foi a essas pessoas Que Joaquin Phoenix Destinou o seu discurso Na premiação do Oscar Quem não acompanhou O Coringa Eu recomendo que acompanhe Porque o Joaquin falou Que ele acha Que o presente Mais maravilhoso Que deu a ele A oportunidade De dar voz Para quem não tem voz Ele diz Que tinha pensado Muito nesses problemas Que temos E enfrentamos Coletivamente Disse ele Como Igualdade de gênero Racismo E ambientalismo Veja só aí As situações Relembradas Pelo querido Joaquin Phoenix Que teve que Emagrecer Beto 23 quilos Para interpretar O Coringa Até que Ficasse exposto Pura pele e osso Que fez parte Do papel Aquela risada Perturbadora Hahaha Né Mas ele não fez Muatai né Hã? Para emagrecer Ele não fez Muatai Não, não fez Não fez Ele fez dieta mesmo Algo que a gente Passa longe No final de semana E depois Costa a cabeça Na segunda-feira Quando sobe Na balança Pessoal Um prazer Imenso Estar com você Nessa segunda-feira Começando Ou como diz Os castelhanos Empezando Aí A semana Acordando cedo Vendo O sol Raiar E está E está ao seu lado Nessa segunda-feira Para trazer Toda essa gama De atualização E de notícias Que o Conecta News Trabalha com muito carinho Afinco E dedicação Eu lembro Eu lembro da música Eu lembro da música Que ele dizia Ninguém quer a morte Só saúde e sorte Me despeço Noventa e dois Não teve acertador E sorteia hoje Um milhão e quinhentos mil reais Os números sorteados no sábado Foram Zero Sete Dezoito Trinta e dois Cinquenta e três Três e setenta e dois Conecta News Volta amanhã A partir das sete Trinta da manhã A todos Uma ótima semana Um bom dia Conecta mais Web TV Conectando você